A família do idoso de 71 anos que foi mordido por dois cães da raça Pitbull vai entrar na justiça contra os culpados. A vítima pegava materiais recicláveis quando foi atacado pelos cães que faziam a segurança de uma obra na zona leste da cidade de Ribeirão Preto. Põe a reportagem no ar. Dona Elza tinha acabado de falar com o marido quando nossa equipe chegou na casa da família. Ele chora muito, mas fala que é para a gente ficar calma também, que nós vamos ver como é que faz. Essa foto foi tirada no hospital logo depois da cirurgia. Seu Luiz Quintino, de 71 anos, precisou amputar o pé e parte da perna. Ele pegava recicláveis quando foi atacado por dois cães da raça Pitbull que faziam a segurança da obra de um condomínio de prédios na zona leste da cidade. Aqui, seu Luiz já está dentro do carro dele, para onde correu tentando escapar. Cachorro comendo carro, o cara aqui dentro do carro. Cachorro aqui, quase comendo o cara. Era nessa área aqui no estacionamento do prédio que os cães estavam e eles saíram por essa grade aqui. Foi isso, né Ademir? Isso, eles passaram por aqui, cavaram meu pai pegando caixa naquele local de costa. Eles cavaram aqui por baixo dessa grade que, sem cavar, já passariam tranquilo pela altura dela. Não tem placa de cão bravo. Estavam só os cães aqui no momento. Foi um homem que passava pelo local que chamou socorro. Polícia militar e emergência. É o seguinte, tem dois Pitbull pegou o rapaz aqui, precisava mandar a polícia aqui. Tá como que ele tá aí? Tá muito machucado o rapaz? Tá grudado nele lá e eu não consigo aproximar, são dois cachorros. Qual que é a cidade, senhor? É Ribeirão Preto. Eu tô pedindo urgência, ele tá caído, como que tá a pessoa? Ele tá dentro do carro com a porta aberta e dois Pitbull grudados na perna dele. Seu Luiz foi levado pelos bombeiros ao hospital. A família conta que ele sempre trabalhou como porteiro e precisou afastar por problemas de saúde. Recentemente perdeu o auxílio doença e começou a pegar recicláveis pra ajudar em casa. Essa saveira é só pra reciclável, carretos, né? Que ele sempre ajudou minha mãe, ajuda minha mãe. Então foi pra isso que a gente comprou esse carro, só pra isso. O filho diz que já contratou um advogado e pretende processar os culpados. Dona Elza espera que o marido volte logo pra casa. Ela tem 78 anos e depende dele pra quase tudo. Não sabe como vai ser daqui pra frente. Ele levava eu todo dia de carro pro hospital. Lá ele corria pegar uma cadeira de roda, levava eu num corredor, no outro. Se vai no banco, eu vou, ele já leva a cadeira de roda, já me desce, põe na cadeira. Todo lugar que a gente vai. Em casa também? De manhã eu tenho que tomar remédio, ele já leva remédio, já leva um copo de leite pra mim, deixa uma garrafinha d'água, é assim. E agora eu tava sozinha porque ele cuidava direitinho, né? Aí chamei minha irmã pra fazer... Agora torcer pra que ele volte logo pra casa. Ah, vou voltar logo pra casa pra ver, mas agora tem que cuidar dele e de mim, né? E a empresa responsável pelos cães informou que a função é a guarda da obra e que a responsabilidade de evitar acidentes é da construtora. E a empresa diz que lamenta o ocorrido e se coloca à disposição pros esclarecimentos. Já a construtora informou que tem focado suas atenções em disponibilizar ao senhor Luiz e a família toda a atenção ao auxílio e conforto necessário pra esse momento. Disse ainda que a condução da investigação cabe exclusivamente à autoridade policial e que aguardará a disponibilização da perícia técnica pra que possa adotar, né? Que seja o que for necessário. Enfim, e a preocupação da construtora agora não está em se discutir a responsabilidade como está procedendo a empresa de proprietária dos cães, mas sim atender as necessidades momentâneas do senhor Luiz e os familiares, que é o mais importante, não tenha dúvida, né?